Estou visitando aqui na casa da minha comadrecida Olha aqui como é que está o garotão da monte aí Seu Manel Seu Manel Vem aqui lhe visitar, né Seu Manel? Fazer aqui um abraço pro Seu Manel Eu fiz uma música pro senhor, Seu Manel Seu Manel É gente boa Esse é pedra noventa Um rapaz trabalhador Só enfrenta quem aguenta Todo praia pra Bacabal Com saudade da dona neta Diga aí Seu Manel, está com saudade ou não está? Não está Atu, meu filhado, como é que está? Estou bem Fique bem, você olha aqui, olha Atu Filhado, vem cá, rapaz Mostra aqui pra comadre, se dói comadre, ele está com vergonha no padrinho dele Dá um alô pra mamãe aí Fala, mamãe Padrinho está aqui Vai ir embora para trazer meu presente Vai trazer meu presente Vai trazer meu presente Pronto Olha aí a Denise Olha aí Olha a Lore Que é nóis lá Olha aí Olha aí